Se você vai fazer o vestibular da Unipar, eu tenho algumas dicas que vão te ajudar muito no dia da prova. A prova acontece no dia 3 de dezembro, num domingo, e vai acontecer em dois períodos. Pela manhã, das 9h ao meio-dia, a prova objetiva. À tarde, das 15h às 17h, a redação. E não se esqueça, chegue pelo menos 20 minutos antes da prova pra não acontecer nenhum imprevisto. Pra você saber onde está a sua sala, na entrada da Unipar você vai encontrar um mural. E na porta da sua sala, você vai encontrar uma lista com o seu nome. A prova objetiva terá 50 questões e a redação deverá conter entre 20 e 25 linhas. Mas, o que eu devo levar pra prova? Você deve levar o seu boleto, que é o comprovante de pagamento. RG, CPF, caneta azul ou preta. E se você quiser, pode levar lápis e borracha pra rascuna. Ah, mas não marque bobeira, viu? Desligue seu celular na hora da prova ou você pode ser eliminado. Mas, quando sai o resultado? O resultado sai no dia 12 de dezembro, no site da Unipar. Se você quiser saber mais, você pode acessar o site também pra ver o manual do candidato ou entrar em contato com ele. Galera, boa prova pra vocês, viu?